Foi na noite do domingo, na PR-182, saída para a Realeza. O choque envolveu dois carros emplacados em ampere. Em um deles, duas pessoas ficaram feridas. Edson Gregor Oldra e Silvana Tavares, que ficou presa às ferragens. Os dois foram atendidos pelos bombeiros comunitários e agentes do SAMU e encaminhados ao Hospital e Maternidade Santa Rita, em Ampere. Os feridos receberão alta ainda no domingo.